E esse vídeo aqui é exclusivo pra você que gosta de Super Metroid e que quer jogar aqui com os personagens diferenciados Eu tenho aqui algumas hacks que o pessoal me manda, tá? E a gente vai testando muitos desses que eu já joguei em live E eu vou disponibilizar pra vocês os que eu tenho aqui, tá certo? Vou deixar aqui na descrição ou aqui no primeiro comentário o link, você vai clicar nesse link E você tem aqui, ó, você é direcionado pra cá e basta você clicar aqui no botão fazer o download Eu já tenho aqui, né? Claro que foi eu que criei a pastinha, eu já tenho ela aqui, ó Você vai, botão direito, você vai extrair ela e você vai ter essa pasta Você vai jogar essa pasta pra onde você quiser O importante é que você tenha um emulador, né? Pra rodar as runs de Super Nintendo Todas elas são baseadas no Super Metroid e Super Nintendo Eu vou abrir aqui meu emulador pra gente ver algumas das runs que eu tenho por aqui, ó Vou aqui em load, pode qualquer emulador, tá? Tenho dois emuladores de Super Nintendo E nos dois funcionaram bem Ó, aqui eu tenho algumas das hacks que estão lá Tem do Kirby, do Contra, do Donkey Kong, do War Jeans, né? Aquela minhoquinha Super Mario, Sonic, do Mega Man, do Alucard E aí, o que que muda na verdade? Você escolhe uma dela, eu vou escolher uma aqui, ó Eu vou adiantar um pouquinho, tá? Pra gente já ver jogando, tá? Olha esse aqui, por exemplo, do Mega Man É a mesma coisa, tá? É o jogo do Super Metroid, que eu já tinha jogado um pouquinho Então eu já peguei alguns itens Esse aqui é o Super Metroid, né? Mas só muda o quê? Muda a skin, olha só É a skin do Mega Man Você vai pegando as armaduras, né? Você vai pegando os upgrades, ele vai mudando O que é bem legal, na verdade Achei bem interessante, tá? Os bosses são os mesmos A jogabilidade é a mesma do Super Metroid Mas aí você tem a possibilidade de jogar com um personagem diferente, né? Muito legal, vamos testar outro aqui Olha esse aqui, do Alucard Olha, esse aqui é do... Eu tô mais adiantado Já joguei esse aqui também em live, já zerei em live Olha que interessante, você tem aqui, né? O personagem, é a mesma ideia Só muda a skin Mas olha que interessante, olha que bonito, né? O jogo é bonito, o jogo é bonito Diga lá, diga lá, o jogo é bonito Parabéns aí, a galera que fez As hacks são de parabéns, olha que interessante Vou testar mais os dois ou três aqui Mas o resto eu vou deixar pra vocês testarem, tá bom? Vamos ver mais um Um dos que eu achei mais legal foi esse aqui do Kirby Já joguei em live aqui Foi, na verdade, por causa desse aqui A galera pediu muito E eu resolvi gravar esse vídeo, né? Separando as hacks que eu já tinha E esse ficou muito legal, muito engraçado Tem um outro lá, que eu não vou mostrar pra vocês Quando vocês baixarem, vocês vão testar Que é do Kirby Bombadão É muito engraçado Eu não vou mostrar aqui Se vocês quiserem, eu vou baixar lá E testar no ambulador de vocês Mas eu vou jogar em live em qualquer hora É muito legal, muito engraçadinho E a galera continua me mandando esse aqui Eu acho que sempre eu vou estar atualizando, tá, pessoal? Se não der pra... Pra eu... Como é que chama? Se não der pra eu postar tantos vídeos É melhor eu postar só um Acho que fica mais simples, né? Um vídeo só E aí eu vou mudando o link Eu vou apagando aquele link E colocando outro aí no comentário Acho que fica melhor E a medida que eu vou me mandando Tem do Mario, Donkey Kong Nessa que eu tô mandando pra vocês Tem Sonic Né? Você que gosta de Super Metroid Mas quer jogar com um personagem diferente Olha aí Essa é uma excelente ideia Tá certo? E aí Já aproveita Me segue aí, galerinha Eu faço live de jogos retro Aqui nessa plataforma Muito obrigado Pela sua audiência Pela sua paciência Vou jogar mais um pouquinho aqui Segue aí Deixa aquele likezão Pra me ajudar Baixa aí Se divirta É totalmente gratuito E sempre que possível Vou tá trazendo mais hacks De Super Metroid Deixa eu só passar aqui no finalzinho Pra gente finalizar Bonito, hein? Evita-se aí Vou jogar Acho que o câmbio bombado Vai ser o próximo Que eu jogar em live Ih, galera Se amarro Então produzindo mais O pessoal que tá produzindo Essas hacks Tá me mandando aos poucos Algumas dão um errinho Eu tenho que refazer Mudo o personagem aqui Às vezes não fica legal Até faz uma textura aqui Vai mudando E até E eu vou testando Até então Eu sou o responsável Pra testar Eu jogo do começo ao fim Zerando com 100% Pra ver como é que tá saindo Galerinha Obrigado aí Pela sua audiência Pela sua paciência Me segue aí Valeu Fui